Então hoje aqui no canal a gente tem visita, estou aqui com o Daniel, que é o meu arquiteto e o responsável por tirar da minha cabeça esse monte de ideia e organizar para a gente conseguir chegar num projeto, né Daniel? É isso mesmo. O Daniel é daqui de BH, eu vou deixar o link do Instagram do Daniel aqui na descrição do vídeo e a ideia é que hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês para falar um pouco desse processo, né Daniel? Do projeto, por que eu obtentei um arquiteto aqui para o projeto da casa, como que funciona desde a ideia, como que funciona isso para passar para a planta, para organizar o projeto. Então nós vamos fazer uma série de vídeos aqui, mostrando todo o projeto, desde o conceito, como que vai funcionar a casa, as ideias que eu tive até a aplicação 3D, o Renner, o Daniel vai estar bastante por aqui nos próximos meses, né Daniel? Para de conversar, só. Não sei o que eu falo, mas eu não quero interromper ele. A casa aqui, ela tem algumas particularidades, né Daniel? É isso mesmo. A gente quer manter, é uma casa dos anos 70, então ela tem cômodo que é muito grande, tem cômodo que é muito pequeno, é questão dos acabamentos, é questão da estrutura, né? E a gente, quando a gente começou a falar do projeto, eu já vinha com a ideia de ter a sala, a copa, a cozinha, tudo meio integrado, e aí o Daniel veio para cá para me ajudar nisso. Vamos mostrar, Daniel, para o pessoal o que a gente pensou de fazer aqui, de imediato. Não de imediato, né? Como que vai ser o projeto da casa daqui para frente. Edu, então você já começou certo, chamando o arquiteto, porque essa daqui é uma casa antiga, esse segundo pavimento não tem estrutura nenhuma, então aquelas ideias todas que você tinha de tirar a parede, se você tivesse paredes, sua casa tinha caído. Em cima de mim, né? Em cima de você. Então você já fez certo, a gente fez uma distoria nas paredes, verificou que não tinha nada disso, era só tijolo, só tijolo. Então o que a gente vai precisar daqui para frente? Para fazer a reforma mesmo, a maior que você quer, a gente vai ter que chamar o engenheiro, que vai fazer um cálculo estrutural e vão ter alguns reforços metálicos aqui na casa que vão viabilizar essa integração do espaço que você quer. E esse processo, todas as pessoas têm uma maneira de achar que acaba encarecendo o curso, que arquiteto é uma coisa de outro mundo e não é bem isso, né? Porque quando você começa com o projeto, você sabe onde ele começa e termina, né? Você tem a previsão disso. Exatamente. Quando você chama o arquiteto, você está trabalhando o projeto e o planejamento, né? Então você não vai gastar mais do que você imaginava, porque às vezes a gente vê muitos clientes que começam as obras sem engenheiro, sem arquiteto, sem profissionais habilitados, que essas pessoas depois têm que recorrer a gente para consertar vários problemas, patologias que venham a acontecer ou, enfim, coisas que foram mal construídas ou mal concebidas. E o negócio que é engraçado é que a gente tem que tirar isso também, de achar que é porque arquiteto, porque a gente não pode misturar isso com uma coisa que faça você mesmo. Isso, isso mesmo. Não é achar que todo arquiteto é quadrado e que vai mandar você fazer um bando de planejado para resolver a vida e não é assim. Isso, eu acho que o legal do arquiteto é realmente formatar o que você tem na cabeça ali e colocar no papel que a gente fez aqui agora. É bem isso, porque principalmente com você, que é um cliente que tem várias referências, que traz toda essa bagagem, eu mesmo acompanhava o seu blog há muito tempo, sei da sua pegada, as coisas que você gosta, é um trabalho a quatro mãos. Eu sei das coisas que você gosta, eu tenho todo o know-how técnico para fazer tudo isso virar realidade, então a gente traz isso tudo junto e, além disso, pode melhorar suas ideias ou ideias que você pode trazer para mim para tornar esse projeto melhor ainda. É, eu acho que o negócio do arquiteto, você está colocando alguém na sua casa, então tem que ser parceiro mesmo. O Daniel chega aqui, toma café, come pão de queijo, entra nessa. Você vai ter que ver com essa pessoa bastante, tem que ser parceiro para o negócio funcionar. É relacionamento. Os dois têm que se entender, né? Porque da mesma forma que, sei lá, tem um médico que você vai e você não vai com a cara dele e vai para outro, arquiteto também é isso, né? Então, assim, não adiantava eu pegar um super arquiteto, sei lá, de obras super clássicas e tal, que não ia funcionar, né? Então, acho importante para você também que está pensando em reformar e quer contratar um arquiteto, procurar alguém que tenha sua pegada, né? Então, como qualquer outra profissão, cada um tem seu estilo e dá para conversar bem com isso. Então, vou mostrar para vocês, mais ou menos, o que a gente já conversou. O Daniel veio aqui, antes de eu mudar para essa casa, eu já tinha falado com ele das ideias que eu tinha, como que eu queria que isso funcionasse e aí ele fez esse briefing comigo, a gente teve algumas reuniões e aí teve a nossa primeira reunião. Foi isso, Daniel? Isso mesmo. Você trouxe já meio que um rascunho com as nossas ideias. Isso, isso mesmo. Como era uma casa muito grande e você queria muitas coisas, trazia muitas referências, eu fiz uma, vamos dizer, foi uma pré-reunião, foi um layout básico que eu queria provar as ideias de circulação, de conceito geral da casa. Então, eu trouxe realmente uma planta à mão, que era para a gente conversar, discutir e a gente cabiscola tudo até chegar no que você queria. Então, aqui o Daniel está aqui com uma das plantas que ele trouxe. Aqui já dá para ver, né, Daniel, como que a gente setorizou a casa, como que a gente quer que ela funcione. Isso mesmo. Bom, o grande desafio da casa e que vai tornar ela uma casa, assim, realmente nova, bacana é essa integração da cozinha com a cobre e com a sala de estar. A gente tem uma questão de sala muito grande, é uma sala de 30 metros quadrados, a gente estava conversando aqui de tamanho de apartamento que o pessoal está lançando hoje em dia. Isso é muito engraçado, porque no geral, o arquiteto, ou até eu, que já mexe com decoração há algum tempo, a gente fica, tipo, ah, tem que fazer parecer maior, parecer maior, e aí, de repente, tem uma sala grande, a minha sala tem quase 35 metros quadrados, é igual o Daniel falou do tamanho de muito apartamento que estão vendendo por aí, e aí a gente falou, putz, eu vim de uma casa que tinha um tamanho legal, mas era tudo pensado, né, para coisa pequena, para objeto pequeno, era um sofá pequeno, era tudo pequeno, e aí eu fiquei meio perdido, é tanto que a casa inteira eu já sei, mais ou menos, o que eu quero, mas a sala eu fiquei totalmente perdido. E mesmo assim, a gente vai ampliar esse ambiente, né, porque a gente quer, a ideia nossa é unificar tudo, né, a gente vai unir sala, cozinha e copa. Isso mesmo. E essa questão também da cozinha é interessante, porque essa integração que você fez na cozinha, a gente vai trazer uma ilha, que aí você vai poder cozinhar e conversar com o pessoal que está nessa mega sala sua, que você vai poder receber muitas pessoas, a gente está organizando essa questão também da copa, que você já tem as suas ideias, que já viram para mim, então é aqui que vai ser o grande desafio, porque a gente vai ter que retirar essa parede, você não pode retirar ela para ela não cair na sua cabeça, então vai ser a última etapa da sua obra. Mas a gente já vai resolvendo as coisas perifericamente para que você não perca nessa última obra. A ideia, como eu já falei para vocês em outro vídeo, a gente vai dar um tapa, por exemplo, na cozinha, mas a copa, por exemplo, a gente já vai deixar ela pronta. Isso, vai ser definitiva. Porque já vai funcionar como vai ser lá no final do projeto. A sala também, porque aí quando for arrumar, a gente vai quebrar a parede da cozinha e reformar a sua cozinha e a gente vai estar com esse resto completo. Isso mesmo. Então, voltando à sala, a sala a gente vai ter essa mesma entrada de circulação, a gente vai usar essa parede toda lateral para ter essas estantes, que aí a gente vai mostrar nas imagens mais para frente. A gente tem um grande sofá aqui, caramelos, de couro caramel, bem bacana, poltronas, essas mesmas sentas que você quer usar, aqueles carrinhos que você vai verificar, que é legal. Cabem mais poltronas, dá para receber muita gente e aqui, essa parede aqui, que quando você coloca um rack, o rack soma, de tão grande que a parede, então vai ser um rack duplo, ou vai ser uma questão de projetor, a gente vai ver que a gente vai resolver. A gente não está discutindo como vai funcionar melhor, como a nossa parede, as duas paredes principais da sala, ela tem mais de 4 metros, é isso. E o pé direito aqui é bem alto e tem 3 metros, então assim, para colocar uma televisão, tem que ser uma puta de uma televisão de mais de 60 polegadas, ou colocar projetor. A gente não decidiu isso ainda e a gente está mais pensando agora nessa questão da circulação, porque uma coisa do projeto, que é legal explicar, porque às vezes a gente mostra as coisas na internet é muito visual, mas a primeira coisa do projeto precisa ser funcional. Isso mesmo, exatamente, porque não adianta nada a gente pegar, colocar os móveis bacanas, ou aquele móvel que a gente vê na internet e chegar lá não cabe, ou ele fica muito pequeno para o espaço, então você tem que ter a circulação legal, o fluxo da casa tem que estar funcionando, você não tem que abrir porta em cima de armário para você entrar nos lugares, então tem que estar tudo organizado para que a casa funcione mesmo, que você consiga sair, abrir a porta da dispensa, alguém continuar cozinhando enquanto você pega alguma coisa na geladeira, então tudo isso foi pensado. Inclusive tem livro com isso, tem muita biografia que é legal aí na internet, dá para dar uma olhada para falar dessas medidas, né? Tem, tem. Circulação, altura, como que a gente pensa isso na hora de fazer um projeto. Isso, são todas as questões de economia, e tem desde a literatura clássica de arquitetura, que é o Neufer, tem as medidas todas de, ah, qual que é o tamanho de uma mesa para 6 pessoas, tem no livro, vai fazer um restaurante de cozinha industrial, o que que precisa ter nessa cozinha, então é uma literatura bem completa, e hoje em dia tem até no Pinterest, né? Muita coisa de economia que você pega e já consegue saber, porque a bancada da cozinha é mais alta do que você trabalha. A mesa é menor, que você vai sentar e se alimentar. E é legal você fazer isso, porque quando você for comprar, ou você for comprar ou mandar fabricar, você já vai ter o tamanho exato, então você sabe que se o seu sofá tem 2 metros, você já anula todos os outros, ó, meu sofá tem que ter 2 metros. Isso, isso mesmo. É. Vamos falar aqui então da sala, como que vai funcionar essa circulação na sala aqui. Tá, a sala vai acontecer assim, vai ter o acesso principal, né? Que é o que vem da rua aqui. Sim, a gente não vai mexer nisso. Não vai mexer nisso, ele permanece aqui. A gente vai ter um móvel de apoio atrás do sofá, que ele vai fazer essa divisão entre o que é circulação e o que é sala de estar mesmo. Ali, dali pra frente, a gente vai ter um tapete que vai marcar essa parte da televisão, que aí vai ter a mesa de centro, que vai ser vizinha ficada, a gente vai ter o sofá, vai ter as poltronas, e também deixando o acesso livre aqui pro lavabo, que é aquele lavabo lá que você abriu a parede e que a parede não tá legal aqui, a gente vai resolver também. Exatamente. E é legal mostrar também, né Daniel, a circulação que acaba fazendo esse movimento, né? Então, se eu tô cozinhando, as pessoas vêm aqui, entram aqui, ou então você vai pro lavabo dar essa volta, né? Isso mesmo, exatamente. Você determinar qual que é o caminho das pessoas, das suas visitas, o que é que elas fazem. É, exatamente, porque são corredores invisíveis na circulação, né? São locais onde você vai passar, mas não necessariamente vai ter uma parede limitando, mas vai ter um móvel, vai ter um rack, alguma coisa ali, as plantas também na lateral, limitando. E o legal daqui é que, por exemplo, você tá na sala, às vezes você chama os amigos pra tomar uma cerveja, o pessoal pode vir aqui, entrar direto na cozinha, sem atrapalhar quem tá comendo, abre a geladeira, pega uma cerveja, abre ela na bancada e leva pra lá. Então, todo mundo aqui tá livre. Então, quem tá cozinhando tem domínio da cozinha toda e tem visão de quem tá livre. E acaba que esse jeito que a gente tá pensando na cozinha, ela funciona tanto pra, sei lá, tô fazendo um tiragosto com as visitas e atendo aqui com a bancada, ou se for fazer um jantar já tem a copa aqui do lado, né? Isso, isso mesmo, é. Porque aqui você já vai servir o pessoal direto, então pode deixar os pratos aqui, deixar a comida aqui em cima que você acabou de preparar, o fono tá embaixo, o pessoal pode vir aqui servir e levar pra copa. E aqui, se você estiver cozinhando e o pessoal ainda não foi jantar, você tá conversando com o pessoal que tá na sala. É legal isso. É, e como vocês viram no vídeo que eu mostrei da Casa Nova, onde tá ele aqui, tem uma parede e a parte molhada, ele fica aqui. E a gente vai reverter isso, então. A gente vai passar a pia pro outro lado e nesse lado da bancada a gente colocar o fogão, o fono e tudo mais. Isso, e é uma observação legal de falar isso também, porque tem coisas que o pessoal coloca na internet e às vezes não são tão funcionais. Por exemplo, o pessoal às vezes deixa essa parte hidráulica na ilha. Por que que essa parte hidráulica não é legal na ilha? Ah, você acabou de dar festa, vai ficar a louça toda lá em cima e todo mundo vai ver. Porque vai estar na frente na ilha e vai espirrar água também na hora que você lavar, né? Exatamente. Então por isso que a gente tá espelhando. A gente tá colocando toda a parte hidráulica pra frente de trás, por quê? Se você tem uma bancada funda, toda a louça fica lá embaixo, ninguém vê e você lava o máximo da espirráia na parede que vai ser revestida. Como é um ambiente muito aberto, como que a gente vai conseguir, por mais que seja aberto que a gente quer fazer, acaba que a gente quer setorizar também, né? Acho legal fazer essa iluminação. Como que a gente vai conseguir fazer isso com a iluminação? A gente tá com essa área muito grande, acaba que são três ambientes. Como que a gente vai fazer pra cada ambiente ter o seu ponto focal, alguma coisa pra chamar a atenção? É, o que a gente tá pensando assim na sala, que a gente tava discutindo isso mais cedo, é tentar uma maneira de criar uma luz, criar um trilho de luz só pro corredor, um trilho de luz só pra parede, um trilho de luz só pra aquela questão ali da sala mesmo de estar próximo à televisão. porque aí você pode, fica as iluminações ficam todas separadas e você consegue acender, ah, beleza, o pessoal vem direto pra copa, você acende só o corredor e o pessoal vem direto. E na hora de fazer esse planejamento da elétrica, a gente tem que saber, olha, você precisa de interruptor pra cada, também que se não você liga a casa inteira acende. Isso, exatamente. E o legal pra fazer isso, o legal é destacar cada ponta ali, né? Você não tá usando um, deixa só uma luzinha acesa ali pra fazer uma média. Isso, e aí a gente vai trabalhar uma iluminação diferente na copa também, que ela vai vir mais baixa, com as lâmpadas naquela grelha metálica, então já vai marcar só a iluminação da copa ser uma coisa separada diferente, ela já vai marcar o novo ambiente, além da cor das paredes, pra dar umidade. Na copa a gente até pensou de colocar uma mesa redonda, eu gosto de mesa redonda, esse negócio de juntar, as pessoas acham que mesa redonda cria um clima gostoso, mas como a copa é retangular, acabou que ficou sobrando um espaço aqui no meio, ficou aquela coisa meio vaga, aí a gente até fez aqui no projeto, a gente decidiu colocar uma mesa maior, provavelmente bem parecida com essa aqui, o tamanho deve ser o mesmo, mas vai ser uma mesa um pouco diferente, e a gente também não falou, mas a gente vai manter os armários que tem aqui na casa. Sim. Esses armários, o da cozinha tem um armário que você já vira no último vídeo que eu postei no canal, e aqui também tem mais um armário que eu vou usar pra guardar vazio, essas coisas, isso é muito bom pra quem está mudando pra casa antiga, geralmente as casas mais antigas tem esses armários, geralmente são armários de madeira, são armários que tem uma estrutura boa, às vezes não conversa com o layout que você está pensando, mas dá pra reformar, dá pra reaproveitar, e rola demais. É, então na verdade a gente está aproveitando todos os nichos que tem, porque essa cara tem bastante armário, isso é bem legal, mas a gente está dando uma nova cara pra eles, está atualizado assim no visual. Agora nós vamos voltar pra sala e vamos mostrar, né Daniel? Isso. Algumas coisas que a gente já decidiu de revestimento e tudo mais, essa disposição dos móveis, algumas coisas, que é claro, como eu disse, não é uma coisa que você fecha na primeira reunião, né Daniel? Não, não. Não é de primeira, não. É só fazer assim, assim. Então hoje o Daniel trouxe já essa perspectiva da sala e eu vou mostrar pra vocês já com as alterações que a gente está pensando em fazer. Bom, o que a gente está querendo trabalhar aqui de revestimento, né? O legal da sua sala de estar é que ela já tem um taco. Sim. Então, lógico que a gente vai manter. A gente vai manter. O taco está perfeito. Qualquer pessoa que quer tirar taco, tem que ser contra, porque é a coisa mais linda que tem, e é só passar o sinteto e aqui nem precisa, porque aqui está ótimo, é novinho. A gente vai trabalhar com esse conceito que você falou, de integrar através do piso hexagonal, que ele vai invadindo um pouco a sala, invadindo um pouco a cozinha e na cozinha propriamente dita, a gente vai trabalhar bastante com esse acontecimento queimado e concreto. É porque a ilha da cozinha, a gente ainda não comentou, mas ela vai ser de concreto, né? E aí a parte de trás, a gente vai trabalhar com uma cor só nos armários, mas a gente ainda não fechou qual cor que seria. E ainda sobre revestimento, o Daniel tinha pensado em descascar a parede da sala e pintar de branco, pensando que a copa era uma ideia que tinha tido antes, mas ele chegou que a gente tinha mudado total e a gente decidiu então manter a sala com o tijolinho na cor natural e aí para dar essa unidade visual, na parede que fica esses armários aqui da copa, a gente vai colocar também o tijolinho natural. Isso, isso mesmo. Porque quando a gente trabalhou o primeiro, essa primeira imagem, era uma coisa mais escura, né? Que era a copa, vinha a cozinha mais clara e a sala mais clara ainda. Então viraram três coisas. Quando eu botei um tijolinho, parece que ficou três coisas que brigavam, porque ficaram três coisas fortes. Então quando a gente colocou o tijolinho na copa e colocou ele na sala, a gente deu unidade. Porque a gente está trabalhando com tijolinho também, mas com a sensação resta, todas as paredes são brancas, né? É legal ter essa base neutra, uma das duas que todo mundo sempre mais tem de casa, essa questão de cor, né? Então para quem está na dúvida, é sempre legal ter uma base neutra para depois você pontuar como você quiser. Isso, que aí não tem erro, porque aí você vai pendurar os seus quadros, que como a sua sala é grande, você vai poder pendurar coisas maiores, você vai poder usar enfeitos maiores. Então tudo isso vai ajudar a destacar mesmo, o fundo branco é a base. A ideia aqui é mostrar a minha experiência para quem quer contratar ou para quem está pensando em reformar, aprender um pouco mais com isso também. E reforma que não é uma coisa, nunca é muito fácil, né Daniel? É evitar menos dor de cabeça possível. Eu vou deixar o link do Instagram do Daniel aqui na descrição do vídeo, tá bom? O Daniel também é colunista lá do blog, já já tem post novo dele lá, ele está tirando dúvidas dos meus leitores, então vocês ficam de ouro lá no duedu.com. Não é isso Daniel? É isso aí. Combinado então, é isso. Até mais e tchau.